Pra quem diga que eu não irei instaurar energia caótica no Rio de Janeiro. É pra você que era um bumerangue? Ô Rapunzel, joga suas tranças, Rapunzel. A energia caótica do 207, a pobre presa ali, ó. Existe vida antes e depois do Rio. Existe vida antes e depois do Rio.